A informação é de que ela foi presa. Tiago Mello ao vivo com detalhes. Isso, Joelson, nós dissemos agora há pouco que a polícia continuava o monitoramento, continuava em inteligências no intuito de localizar a mãe das crianças. E a gente vai estar mostrando aí agora, em primeira mão, a chegada da mãe aqui à sede do 4º Distrito Policial. Ela que veio acompanhada da avó das crianças, está aqui para prestar esclarecimentos à polícia. É a dona Arlene Nonato Batista. Ela trabalha como empregada doméstica, em residência, em casa de família. E conversou conosco aqui agora um pouco, explicando o que foi que aconteceu. Dona Arlene, por que a senhora deixou as crianças lá? Fala, minha. Não, porque eu saí. Porque eu saí. A senhora saiu para fazer o que, dona Arlene? Beber cachaça. Para usar álcool. Que não presto. Há informações de que a senhora teria tido uma recaída, passou um tempo tentando se recuperar das drogas, mas não está conseguindo, é isso? Estou conseguindo sim, eu consegui. Não foi em Jesus. Se eu passei um ano, não passo mais, por quê? Um, dois anos. Nessa noite que a senhora deixou as crianças, a senhora usou apenas álcool? Usei. E a senhora se preocupou em algum momento com seus filhos? Preocupou, sim. Preocupou, por que não voltou para casa, dona Arlene? O diabo está me empurrando. Se tinha alguma força maligna dizendo para a senhora não voltar? Todo mundo estava vendo ela falando comigo. Meu Deus. A senhora está chorando agora por conta das consequências do ato da senhora, ou a senhora está chorando com pena dos seus filhos? Com medo de perder os filhos. A senhora está com medo de perder. É. Não teve medo quando deixou eles sozinhos? Não. Costumava fazer isso, dona Arlene? Eu sou acostumado a sair, mas eu volto. Eu não passo dois dias fora de casa, não. Quer dizer que a senhora deixa as crianças lá sozinhas mesmo, e elas que se virem? Eu deixo tudo jantado, comida. Depois de jantar, aí pode passar a noite, o dia sem comer? A gente tem que se virar sozinhos, é isso? Não, ele já mostra muito. A senhora acha certo, dona Arlene, deixar as crianças sozinhas, crianças que não sabem se virar sozinhas? Tá bom. A senhora sabe que cometeu um crime? Uhum. Me dá cadeia, filho. A senhora sabe da responsabilidade, vai ser responsabilizada. Uhum. Cadê o pai de seus filhos? O pai de meus filhos mora no Mucambinho e trabalha na Universidade Federal. Não cria os filhos com você? Não, ele é casado. E ele apoia essas atitudes também? Não apoia, porque eu nunca mais nem vi o seu mil estar com mais de ano. Não dá nada para os meus filhos. Eu que me viro para dar o que comer para eles. A senhora gosta dos seus filhos? Dez reais para poder comprar uma comida para eles. Não é o que eu ganho para varrer uma casa. Não tem gente que está de prova que eu faço isso. Eu não estou mentindo, não. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Só Deus. Minha avó que me ajudava morreu. Minha mãe não pode me dar, que ela não tem também. Ela cria dois. Ela já cria dois filhos, a senhora? O mais velho e o do meio, o Fernando Gabriel e o Cauê. As quais idades? Hã? Treze e oito. Além deles, tem o de cinco e a menina de... A Valentina de um ano e três meses. A senhora sabe que seus filhos agora estão no abrigo? Em quatro meses. Oi? A senhora sabe que seus filhos estão no abrigo agora? Sei, a mãe me falou. Porque a senhora corre o risco de perder a guarda deles. É melhor para eles ficar no abrigo ou ficar com a senhora? Não, eu vou cuidar deles. Está arrependida, então, do que fez? Estou, sim. Vou cuidar deles direitinho. Não vai mais beber, não vai mais deixar assim? Eu vou na casa daquele jeito, mas eu sou limpa. É porque dá uma loucura e não sei nem o que é mesmo. Tá bom, parou. Bom, está aqui os esclarecimentos, portanto, da dona Arlene Donato Batista. Nós levantamos rapidamente aqui, preliminarmente, a história dela. Ela tem quatro filhos, na verdade. Um de 13, um de 8, um de 5 anos de idade e um de 1. São as duas crianças que foram pegas lá pela polícia e levadas a um abrigo. Os dois filhos mais velhos moram com a mãe dela. Portanto, dos quatro filhos, dois já moram com a mãe, que não teria condições financeiras também de ficar, de arcar com as despesas dos outros dois que ficavam com ela. E ela diz que, vez por outra, se sente tentada em sair de casa. Já deixou a criança, outras vezes, na mesma situação, mas nunca teria demorado tanto a voltar. Ela agora vai ser levada a prestar esclarecimentos ao delegado do 4º Distrito Policial, que vai verificar qual a providência a ser adotada nesse momento. Joelson, que se sabe que as crianças estão, nesse momento, no abrigo e vão ficar à disposição da justiça, ficar à disposição da justiça para a adoção da providência definitiva em relação às crianças. Joelson, alguma pergunta? Não, não, Tiago. Não, só... Eu acho que você fez uma... Primeiro, uma excelente entrevista com a mãe, que deu aí a versão dela. Eu não sei se... Que horas ela chegou em casa? Que hora ela pretendia chegar em casa? Se logo depois que os filhos foram tirados ela voltou para casa? Que hora que ela apareceu? São questões, evidentemente, que ela vai responder à polícia, mas quanto ao Tiago, não. Tiago, brilhante aí na reportagem.